Naquela manhã, o sol havia nascido enquanto estávamos dentro do mundo virtual. Meu Deus do céu, eu não estou bem para fazer isso, mas... Um corpo foi descoberto! Pessoal, na sala do computador! Pera, vocês já estão aqui! Uau! É a primeira vez que eu faço um anúncio ao vivo! Isso é ótimo! É melhor do que foder com outro osso! What the fuck? O que foi isso que ele acabou de falar? Ah, papai, você sempre teve a boca suja assim! Ei, um... Obrigado! Eu estou tão bem agora por poder falar as coisas ruins! Ai, finalmente eu vou poder falar cu! Ai, meu Deus, que palavra vulgar! Qual o problema, Monatara? Você só está aí olhando para o corpo dela? Olhando para o corpo dela! Como é? Faz編-seWow! Mamaés! Eu não devia estar rindo. Tínhamos acabado de ouvir um anúncio Enquanto olhavamos para a Mia... Daquele jeito. Isso é terrível! Por quê? O que está acontecendo? Por que a Mio foi morta? Gon-to não entendeu também. Mio estava aqui. Quando Gon-to acordou, ela estava deste jeito. Por que? Ei, o que está havendo? Por que isso aconteceu? Sim. Obviamente, isso foi só outro assassinato. Assassinato? Como assim? Alguém matou ela enquanto Gon-to dormia? Não. Nós não estávamos dormindo. Nós estávamos no mundo virtual. Onde está o Kaito? É mesmo, Kaito? Ele não está aqui. E foi quase como chamando ele. Porque houve um espaço vindo e correndo em nossa direção pelo corredor. Ele ficava mais alto até que a porta se abriu. Ei! Ei, o que está acontecendo aqui? Que história é essa de anúncio de co... O quê? Meu! O que diabos está acontecendo aqui? Ah, você chegou tarde. Está legal? Todo mundo aqui já gritou de terror, de medo e tudo mais. Falando nisso, onde você estava esse tempo todo, Kaito? O que você estava fazendo? Eu só estava tirando um cochilo. What? Tirando um cochilo? Como assim? Não, não é possível. Você estava dormindo? Gon-ta estava dormindo também. Teve um som estranho. Gon-ta não entendeu nada. Como eu disse, aquilo era o mundo virtual. O que significa... Então, você desconectou por conta própria e foi tirar na cochila? Sem pedir permissão? Eu fui desconectado sozinho, automaticamente. Antes de perceber, eu já estava aqui de novo. Você foi desconectado involuntariamente. What? É, mas eu não sabia se estava tudo bem para poder alugar de novo, então... Eu fui para o meu quarto e dormi. E quando eu ouvi o anúncio de corpo, aquilo me acordou e eu corri para cá. Ei, Kaito! Se você for mentir assim, então pelo menos faça uma boa mentira. Você acha mesmo que você pode fazer esse jogo da morte ficar mais animado com uma mentira bosta como essa? Eu não estou mentindo. É verdade, eu estava dormindo. Espera um minuto, nós. Podemos discutir se ele estava mentindo ou não mais tarde. O que nós precisamos fazer agora... É começar a investigação. Precisamos descobrir quem matou o amigo. Você parece pronto. Bem, é claro que está. Uma de suas preciosas amigas foi morta. Então é finalmente hora de você brilhar. Pense o que quiser, Coquite. Fato é... Se nós não encontrarmos o culpado, nós todos seremos executados. Mas eu não vou deixar isso acontecer. Eu irei encontrar o culpado para que todos nós possamos sobreviver. Mesmo se o culpado for o Kaito... Como é que é? Ok. Agora, calma-se, pessoal. Por favor, guardem seus argumentos para a Class Trial. Por enquanto... Taram! Arquivo, Monokuma! Qual é que vocês podem investigar? Até mesmo o rabo da Mio! Meu Deus do céu, Monokuma! Hã? Até lá dentro? Ai, cara... Muito bem! Faça o seu melhor! Tenha certeza que vocês irão tornar isto um evento muito animado! Rabo! Cu! W-wtf! Papai! Ele está adorando fazer essas piadas e falar coisas... É... Vulgares! Mamãe! Ok, pessoal, vamos nessa! Eu vou encontrar o culpado rapidinho, custe o que custar! Ah, eu espero! Eu não quero ter que legendar uma Class Trial de 20 horas! Por que vocês estão tão animados? Bem, porque eu seria triste! Vocês odiavam ela, não é? Não tanto quanto eu, é claro, mas... Isso não é um problema! É claro que ela falava algumas coisas às vezes irritantes, mas... Eu nunca queria que ela morresse! Eu queria que todos escapássemos daqui juntos! Sim! A Mio certamente tinha um espírito um pouco diferente do nosso, mas... Ela não era uma pessoa ruim! Escute em mim! Acreditem em mim! Eu tive muito tempo para pensar nisso enquanto ela fazia manutenção no meu corpo! Então eu sei! Eu sei muito bem! Eu queria chorar agora, mas eu não posso! Eu deveria ter pedido para Mio instalar uma função de choro! Cara! Isso é... Eu tô muito mal, cara! Ah! Ah, as lágrimas não fariam seu corpo entrar em ecocircuito? Não mesmo! O meu corpo é completamente à prova d'água! Não é hora de se gabar! Ah, era pra isso que... Bom... Exatamente! Gonta não pode perdoar isso! Gonta nunca perdoaria! Nunca! Jamais irei perdoar o culpado! E também... Gonta jamais vai se perdoar! Gonta jurou prometer a todos, mas Gonta falhou em proteger a Mio! Gonta não pode proteger ninguém de novo! Gonta é um fracasso como o Cavaleiro! Cara, meu Deus do céu! Essa classe de survival vai ser horrível, não vai? Tô tão cansado desse sentimento! Eu tenho que fazer alguma coisa! Eu não posso deixar isso! Rich! Não fique com toda a culpa por você! Hã? Hã? Como assim? Você é o meu parceiro! Não se esqueça! É! Nós vamos enfrentar isso juntos! Nós vamos trabalhar juntos para que possamos solucionar isso! Sem chances, maluco! O quê? Como assim? O Switch é uma pessoa muito importante nessa class trial, sabe? Por que nós deixaríamos uma pessoa tão importante assim trabalhar do lado de um suspeito como você? Suspeito? Tá dizendo que se eu fosse o suspeito, o Switch não diria a verdade para me proteger? Calado! Não subestime o Switch! Mesmo se eu fosse o culpado, ele não é o tipo de cara que deixaria isso passar! Mas se lembra da class trial da Kaedei? Ele também superou isso, não foi? Eu acredito no Switch! Você realmente não entende! Mas essa crença que você tem vai acabar se virando contra você! Especialmente nesse jogo da morte, sabe? Eu não faço ideia do que você está falando! Realmente não entendo! Aí ó! Se você for ficar fazendo a sua lado aí por causa disso, então... Eu e o Switch não vamos formar uma equipe! Mas... Relaxa! É só por agora! Mas eu virei ele dizer tudo aquilo! Não consigo ficar quieto! Eu acredito em você! Dito isso! Eu sou o melhor para passar por isso por conta própria! E tira as suspeitas de mim com seu poder, sabe? Se é que ele vai conseguir tirar! Eu vou conseguir! Eu duvido de ter sido o Kaito! Eu não gosto nem um pouco disso! O sentimento de que... Possa ser outro truque do Kokichi! É claro que... Estamos falando do Kaito! E... Eu não mudaria de ideia por causa disso! Além do mais... Tem uma única coisa que eu posso fazer agora! Eu não posso ter medo! Eu não posso me perder agora! Se eu quiser proteger a todos... Eu tenho que fazer algo! Eu tenho que fazer alguma coisa! Legal! E aí vamos nós! Primeiro... Eu deveria checar o arquivo Manokuma! Cara, não é o Kaito! É impossível ser ele! Tá muito óbvio! Ele sumiu! A vítima é super colegial inventora! O corpo dela foi descoberto na sala do corpo do quarto andar! Aproximadamente o horário da morte foi às seis e meia da manhã! Não tem nenhuma ferida externa? What? Sem nenhuma ferida externa e foi morta às seis e meia da manhã! A hora da morte aconteceu 30 minutos antes de agora, então! Nós já estávamos no mundo virtual! O Kaito, o que você quer? Eu não quero que você fique assim comigo! Não é como se eu estivesse tentando entrar no seu caminho, Shuiichi! É só que eu odeio mentiras tanto que eu tendo a ficar suspeito dos outros! O Kaito disse que não iria fazer equipe com você! Mas eu não vou confiar nessas palavras! É por isso que eu vou ficar de olho nele! Só para o caso dele tentar te incomodar! Ficar de olho nele? Não me entenda mal! Eu não estou tentando substituir o Kaito como seu parceiro, tá legal? Não é como se você conseguisse também, Shuiichi! Aliás, com o Kaito! Mas eu vou te ajudar o máximo que eu puder! Então... Onde nós vamos investigar agora? Qual é a dele? Por que ele está me seguindo? Eu não faço ideia, cara! Talvez ele seja o culpado e só esteja se fazendo para ganhar pontos comigo! Eu não sei! Eu não tenho escolha, né? Meu Deus! As mãos da Mio estavam cercando seu pescoço! Como se ela estivesse ficando sem ar! Tentando buscar ele! Eu não consigo nem olhar para isso, cara! Eu vou só tapar com a minha mão! Seus olhos estavam super abertos e em pânico! Ela deve ter sofrido muito! Uau! Olha só para essa cara! A Mio deve ter sofrido demais! Deus, cala a boca! Uma morte vulgar para uma vadia vulgar com uma... Cala a boca, Kukit! Mesmo se você estiver brincando, você está indo longe demais! Você está certo, está certo! Eu não deveria falar assim das pessoas mortas! Não importa o quanto você as odeie, não pode falar assim delas! Mesmo se ela for uma patética e imunda e vagabunda pessoa! Eu juro, cara! Eu não consigo, às vezes, dublar isso! Eu realmente não consigo chamar a Mio dessas coisas! Suponho que eu nunca vou mudar a Kukit! Mas... Qual foi a causa da morte da Mio? Não diz aqui no arquivo Onokuma! O que? Não diz, é verdade! Diz que ela não tem nenhuma ferida externa, entretanto! Ahn... Com licença! Eu queria deixá-los cientes de que isso pode ser uma pista! Por favor... Ahn... Eu fui o primeiro a desconectar e encontrei o corpo da Mio! Ela... Estava usando... O capacete ainda e seu corpo estava se contorcendo nesta posição terrível! A Maki se desconectou logo depois e ela me ajudou a retirar o capacete! Então... Ela havia partido! Isso é uma confissão? What the fuck? Como isso pode ser uma confissão? Enfim... Pergunta da causa da morte... O que causou ela sofrer tanto desse jeito? Cara, eu não sei... Talvez... Vamos ver aqui o capacete... Esse mecanismo... Foi o que ela estava usando na cabeça para entrar no mundo virtual! Alguns capacetes ainda estão com os seus cabos conectados! Tenho certeza que nós desconectamos eles depois de desconectar! Aliás, de deslogar! E... Esses cabos... Era suposto que colocá-los... Os dois... Na parte de trás do capacete! O cabo vermelho ia para a consciência e o azul para a memória! Se você misturasse eles... É... Você não fazia ideia do que podia acontecer! Você podia virar um vegetal, qualquer coisa assim! Um bug, provavelmente! Um glitch! Ok... Ok... O que mais? Ahn... O optador talvez... Pelo que o horário da morte indicava no arquivo Manokuma... A Mii foi morta enquanto ela não estava no mundo virtual! Ok... Ahn... Tá legal... Talvez... Ui... Calma... O que? O que que é isso? Tem um... Uma jarra? Um... Isso daí? Eu não sei numa garrafa? Eu acho que eu já vi ela antes! Oh! Isso é seu, não é, Chuit? O que? Meu? Ahn... Talvez não seja seu, mas... É do seu laboratório, não é? Ah, é verdade! Isso estava no laboratório do subcolegial detetive! Ahn... Isso, é veneno! What? Veneno? Então você sabe o que é isso, Coquite? É claro que sei! Porque eu chequei isso! Nós estamos em um jogo da morte, não é? Esse veneno é uma das coisas que estavam preparadas, então é claro que eu ia investigar o mais rápido possível! Isso é... Ah, não, não é pra eu poder usá-lo! Eu só chequei em caso de alguém usá-lo, sabe? Então, é mesmo verdade! Falando nisso, você viu a etiqueta que está atrás dessa garrafa? A etiqueta? De acordo com o aviso aqui, esse veneno é bem letal! Ele é neutralizado, se for misturado com alguma coisa, então ele tem que ser tomado diretamente! Mas quando é tomado diretamente, a vítima morre na mesma hora! Só precisa de um golinho ou dois! O que significa que se você conseguir fazer a vítima abrir a boca, você consegue matá-la instantaneamente! Mas... Eu não consigo imaginar um jeito melhor de matar alguém que está conectado ao jogo! Mas isso não faz sentido, amigo! Falando nisso, eu deveria contar a você os sintomas que esse veneno causa! Ele faz com que uma pequena veia dos seus olhos se exploda completamente! O que faz com que o branco de seus olhos fique completamente vermelho! Os olhos vermelhos... Essa é uma informação bem importante! Bem, eu acho que isso é tudo do veneno! O que você acha do meu trabalho? Talvez seja a hora de você me reconhecer como seu parceiro! Eu me lembro de você dizer que você não queria ser meu parceiro! Hã? Eu disse isso? Bem, às vezes é um mito sem mesmo pensar! Fala sério! Enfim, quem foi que trouxe esse veneno? Você acha que pode ter sido culpado? Quem trouxe o veneno? Eu não consigo ter certeza mais! Tava na cadeira do Coquite! Eu sei a pessoa que estava sentada na cadeira do veneno! What? Como assim? Isso foi óbvio demais! Mas a Mio não pode ter morrido por veneno! Isso é impossível! Você não precisa ficar preocupada comigo! Eu só estou de olho no Kaito, caso ele tente incomodar! Não, entenda mal! Eu só estou tentando... Não estou tentando ficar no lugar do Kaito, sabe? Mas eu posso te ajudar muito! Então, onde você vai investigar agora? O que ele está tentando dizer? Meu Deus, por que ele está me seguindo? Ai, meu Deus do céu! Eu sinto que eu já li isso! Tá legal! O que eu posso investigar agora? Eu não posso sair ainda! Já vi aquilo... Bom, tem o capacete ali ainda! Eu acho que não faz diferença qual que eu estou vendo! Se não é o que a gente botou na cabeça para ir para o mundo virtual! Alguns tem isso... Coisa... Eu acho que eu já li isso, não é? Eu já li isso! Tá legal! Pula! Então, eu deveria falar com todo mundo, eu acho! Não tem mais nada por aqui! Então... É... Eu acho que eu tenho que falar com todo mundo nessa sala, então... Você é a escolhida primeiro! Eu jamais pensei que a Mio seria morta! Quando eu vi o avatar dela sem se mover, eu achei que talvez mais... É... Você viu o avatar da Mio no mundo virtual, parando de se mover, não é? Eu, Kibo e a Maki... Todos nós encontramos ela! Vocês podem me contar mais sobre isso? Algum detalhe? Nós estávamos atrás do segredo do mundo lá fora, lá na capela! A Mio também estava, não é? Não! A Mio se voluntariou para olhar do lado de fora da capela, então ela não estava com nós! A Mio decidiu olhar do lado de fora! Nós procuramos, mas não encontramos nada, então... Logo quando estávamos começando a ficar cansados... Do nada, nós ouvimos um barulho super alto lá fora! Deve ser o mesmo barulho que eu ouvi também! Alguma coisa devia ter caído da parede da capela! Muito forte! Nós sentimos isso lá dentro! Alguma coisa caiu da capela? Mas eu podia jurar que era do telhado, do coisa! Então nós corremos para ver o que tinha lá do lado de fora e era o avatar da Mio! Então foi aí que vocês se conectaram para checar o corpo da Mio, correto? Mas quando nós fomos ao rio, a ponte tinha sumido por algum motivo! Então, enquanto nós estávamos parados lá, nos perguntando o que fazer, vocês apareceram! Entendi! Obrigado! Esse testemunho pareceu importante! Especialmente para aqueles que não cruzaram o rio! Aliás, sobre não cruzar o rio! Porque como não dava para cruzar o rio, não tinha como alguém ir da capela para a mansão! E isso pode nos ajudar a selecionar a lista de pessoas que entraram em contato com a Mio! As pessoas que entraram em contato com a Mio na capela! É! Só poderiam ser os suspeitos, né? Quem estava do outro lado da ponte! Gonta e você? O que você tem para falar, amigo? Eu sei que você está triste, eu também estou, cara! Ahm... Você está bem, Gonta? Você não está deprimido quanto a Mio! Qual é? Não seja tão... Traba... Eu não sei! Eu não sei o que você acha disso! Ah, Gonta! Eu queria que você pensasse... Eu sei, eu sei, é loucura, mas... Eu queria que você me dissesse o que você pensa quanto ao culpado! Gonta não sabe! Assassinato já tinha acontecido quando Gonta acordou! Mas por que isso aconteceu? Por que a Mio foi morta? Gonta não entende! Gonta não está entendendo nada! Mas Gonta está frustrado e triste! Gonta não protegeu a Mio! Ah, não tem jeito! Ele não consegue pensar em nada quando ele está desse jeito! Eu não culpo ele, Kokichi! É verdade! Mas Gonta não parece estar mentindo! Eu tenho certeza que ele está dizendo a verdade! Bem, eu acho que um grandalhão como Gonta não teria cérebro para mentir em primeiro lugar! Quero Gonta! Olha a cara dele! Como que você consegue falar isso na frente deste homem, Kokichi? Eu sou tão desapontada com você, Gonta! Quando eu conheci você, eu achei que você fosse mais útil! Ai, meu Deus! Desculpe! Gonta sente muito! Gonta sente muito por não proteger a Mio! Gonta! Ai, cara! Coitado! Se você se sentir mal por causa disso, então para de se culpar! E nos ajude a descobrir quem é o culpado! Isso é tudo culpa do culpado, não é? Então se esforça conosco para descobrir quem é, tá legal? Vamos, Gonta! Você é melhor do que isso! Você sabe que você está ajudando! Gonta fará o seu melhor para encontrar culpado! Gonta definitivamente fará o melhor dele! Aham! Esse é o espírito! Agora o Kokichi está encorajando ele! Eu não sei o que o Kokichi está pensando! Cara, não dá para entender esse moleque! Sério, ele só confunde a gente! Gaito, Momota! O cara que apareceu super suspeito! Gente, eu tenho que explicar uma coisa! Espera aí para eu não ser um mal entendido! Explicar o quê? Você está falando de que você se desconectou sozinho, não é? Ok! Vamos ouvi-lo! O que? Hora seu! Sinta-se livre para mentir, é claro! Expor as mentiras é um jeito também de continuar o jogo, afinal! Como é que é? Kato, apenas ignore ele! Fale comigo, tá legal? Ah, tá bom! Conta toda a história de me logar e tudo mais! Eu não entendi! Quando eu estava olhando, indo atrás da viagem do segredo do mundo lá fora, lá no telhado, um círculo apareceu debaixo de mim, e de repente eu fui sugado! E foi logo assim que eu percebi que eu tinha desconectado! Um mês aconteceu quando eu ativei o telefone e desconectei! Como isso pode acontecer no telhado? Ah, o que aconteceu depois que você desconectou? Então... Todo mundo parecia estar logado ainda, mas eu não sabia se eu podia voltar, então... Eu só voltei para o meu quarto e decidi dormir! Já que estava bem de manhã, eu estava bem cansado! Ahm... E o anúncio de descoberta de corpo acordou você! É, exatamente isso! Eu ouvi e vim correndo para cá! Você se lembra da condição do corpo da Miuco quando você desconectou? Não, eu não prestei atenção nisso! Não, não tinha como saber! Você não prestou atenção em nada disso? Sério, você não viu se ela estava viva ou morta? Eu disse, eu não vi! Ok, ok, foi mal! Então, eu só preciso objetivar a contradição no testemunho, certo? Eu já disse que eu não estou mentindo! Fala para ele, Shuit! Não, Shuit! Para poder encontrar a verdade, você não pode ser comprado por ele! Ahm... Eu não acho que eu serei, mas tudo bem... Eu não quero acreditar que seja o Kaito, seria... Não, não tem como! Depois do último caso, não tem como ser o Kaito! Vamos lá, Maki! Me fala aí, o que você tem para falar? Fala que você me ama! A Maki estava trabalhando no computador com as mãos no teclado... What? Você sabe mexer nesse computador, Maki? Não, eu não sei! Eu nunca usei esse programa antes! Entendo! Eu imagino que seja difícil de entender, a não ser que você seja um expert! Mas eu encontrei um arquivo de texto quanto ao programa! Isso não é um arquivo de texto, até onde eu saio! Apareceu um ponto bate! Ele tem informações básicas sobre as features, mas nada além disso! Ah, então... O que você me diz? Se você não quer falar... Ah, então pelo menos fala para o Shuit! De acordo com esse arquivo de texto, o simulador de Jogo da Morte usou um certo programa como base! É chamado New World Program! É, eu sei! New World Program? Nunca ouvi falar! Não! Se o simulador de Jogo da Morte, objetos não podem ser quebrados! Seu corpo possui cinco sentidos conectados ao seu avatar e o avatar não pode ser ferido! Mas qualquer dano causado ao seu avatar pode ser transferido ao seu corpo no mundo real! Aham! Então, tipo, danos psicológicos como o sentido de dor? Bom, isso tem a ver com o que a Miu disse! Se o seu avatar receber um dano fatal, então seu corpo no mundo real vai morrer de choque! Morrer de choque! Oh! Essa é a primeira vez que eu ouço sobre isso! Se alguém receber um ferimento fatal no mundo virtual, então ele morreria no mundo real também! Bem, se os cinco sentidos estão conectados, então faz sentido que isso funcione assim! Exatamente como em Good Body Spare! Então, eu não estarei surpreso se você morresse de um ferimento fatal! Mas o mais importante é... Por que a Miu estava escondendo um detalhe tão importante assim? Isso é estranho! Eu não fazia ideia de que isso poderia ser um detalhe tão importante que ela não me ensinou! Mas estava escondendo isso de propósito! Bem... Isso é tudo o que está dizendo sobre as features desse mundo virtual! O resto do mundo virtual é o mesmo de um mundo real, incluindo as leis da física! Teleportes e outras formas inusitadas de transporte não existem! Então, você só pode se mover usando seu avatar, não é? Bem, ela deveria ter adicionado algum tipo de teleporte do mundo virtual! Isso é tudo o que diz no arquivo de texto! Obrigado! Obrigado, Mac! Você foi muito útil! Mas... Mas... Essas informações do texto estão corretas? Como assim? Eu não estou duvidando de nada, Mac, mas... Eu só estou dizendo que... O arquivo pode ter sido reescrito! É possível que alguém tenha reescrito o original usando alguma informação falsa, sabe? Mas... Mas... Para determinar nisso, você... Precisaria de um conhecimento muito grande de computador! Esse é um trabalho para mim! Ué, o quê? Hã? Como assim? Não entre no nosso caminho! Eu não quero atrapalhar vocês, na verdade! Eu quero ajudar a... A vocês nessa investigação! Ajudar na investigação? Mano, cara, o que você está dizendo? Qual é? Por favor! Vocês não vão me deixar ajudar na investigação? Desde que eu esqueci que eu era ruim com computadores... Eu me tornei bom em computadores! What the fuck? Isso não funciona assim! Essa lógica não faz o menor sentido! Não vai! Você não pode, Monotara! Nós não somos permitidos ajudar os participantes! Como mascotes, nós temos que ficar seguindo as regras! É, não estou nem aí para essas regras! Eu quero ajudar todo mundo! Eu quero vingar a minha mamãe que morreu! A sua... Mãe? Você está falando da Mio? Não, Monotara! Você se esqueceu de novo! Você se esqueceu que ela não é a sua mãe! Não é a nossa mãe! Eu quero você! E você se esqueceu da pessoa mais importante que precisa ser protegida por você! Cala a boca, seu porco! Eu estou ocupada aqui vingando a morte da minha mamãe! Ah, mas que triste! Mas parece que são ateus! Eu amo você, mas... Há alguém que eu preciso proteger! Adeus! Mãe, quem é esse alguém? Ela está falando do Mastermind? Não é muito tempo! Tchau! Hã? Ok, então vamos lá! Vamos aonde? Eu não ligo também, mas se você quiser ajudar... Então, tudo bem! Eu aceito qualquer coisa! É verdade, eu suponho, mas... Valeu! Eu farei o meu melhor pelo bem da mamãe! Eu já disse, você não é filho dela, mas se você quiser ajudar, tudo bem, Monotaro! Espera, talvez nós devêssemos... Ele está fazendo o melhor para a mãe dele! Eu estou tão tocado! Ok, eu deixo isso com você, então! Acho que eu não tenho escolha! Tá legal, eu vou começar as análises do computador imediatamente! Tá legal! Vai lá! Oh, o que? Hã? Esse computador maluco não é um remédio para as minhas mães! Não é assim que funciona, hackear alguma coisa! As mães estão indo em uma velocidade tão intensa que a fricção está criando fogo! Meu Deus, ele está de... Desculpa! Eu já analisei algumas coisas! Já? Ok! O arquivo de texto que tem todo o programa original e... Não foi alterado! Ele não foi alterado! E eu também encontrei isso aqui! Isso parece as informações de todo mundo que logou e deslogou! Ok! Não tem nenhum sinal de que foi alterado também! Definitivamente é a informação verdadeira! Será que você pode mostrar para a gente? Cadê a tela desse computador afinal? Onde é que eles estão vendo isso? Bom, parece que todo mundo que logou e desconectou está aí com o seu tempo até! É, parece ser certo! Além da minha, todo mundo logou e deslogou aqui! Você está certo! Então, parece que... Ninguém secretamente se desconectou e voltou a se conectar! Então, a minha principal preocupação de que o Kato tenha se logado depois... Não pode ser verdade! É! Eu acho que foi isso que ele disse! Confusa a frase dele! Além disso, tem uma outra coisa que eu reparei também enquanto eu analisava o programa! Parece que partes do programa foram reescritas! O programa foi reescrito... Sim, a Mio modificou eles! Esqueceu do Switch! Mas é claro! A Mio foi a única pessoa que pôde fazer isso! Então... Que arquivos que foram reescritos que ela mudou, hein? Eu vou ver isso! É claro, mas... Isso vai levar um tempo! Tá legal! Desde que você consiga terminar isso da Class Trial, então o Switch vai poder vingar a Mio! Ele está dizendo tudo que ele bem entende! Meu Deus do céu! Tá legal! Eu vou ficar aqui analisando essa porcaria de programa! Cara, eu queria... Você é tão confiável! É! Até mais do que você! Eu queria ter esquecido de tudo que eu... Quer dizer, eu queria esquecer de não saber de matemática pra poder saber de matemática! Eu não uso mais matemática na minha vida, então... Eu quero aprender a investigar esse programa também! Ah, você quer usar o computador? Então vai em frente! Cadê a tela desse computador, velho? Aqui estava escrito na lista de coisas... De acordo com o arquivo, o simulador de jogo da morte foi baseado no New World Program! Nesse simulador, objetos não podem ser quebrados! Seus cinco sentidos são conectados ao avatar, mas o seu avatar não pode ser ferido! Isso é exatamente o que a máquina disse! Você pode sofrer danos no seu avatar e ser atrativo para o seu mundo real! Isso é exatamente o que a Mio nos disse! Também! Se o seu avatar tomar algum dano fatal, o seu corpo morre em choque! Em outras palavras... Ferimentos fatais no mundo virtual podem matar você! Eu não me lembro da Mio dizer isso pra gente! Ela definitivamente não disse! Ela não deveria ter se esquecido de algo tão importante sim pra descontar! Ela estava escondendo isso de propósito! O que é bem estranho, mas é uma possibilidade! As físicas também funcionam normalmente aqui nesse mundo! Não tem nenhuma forma de teleportar e tudo mais! E você só pode se mover usando o seu próprio avatar! Isso é tudo que está escrito aqui nesse arquivo de texto! O outro pedaço de evidência que eu encontrei foi o login e o logout! O... O... Ai meu Deus! O histórico de login e logout! Eu me lembro de todas as vezes que nós logamos e deslogamos! Excluindo a vítima Mio, todo mundo conseguiu sair de uma vez só! É, cara! Todo mundo saiu junto, exceto pelo Kaito! Então, ninguém secretamente se desconectou e voltou depois! Hum... O que significa que o Kaito... Ele ter desconectado antes de todos nós não significa muito, porque ele não poderia ter voltado! Mas o programa em si já foi modificado antes! Temos que esperar o Monotaro finalizar as análises pra poder pegar essa informação! É, não dá pra ter certeza desses dados que a gente tá vendo, porque pode ter sido alterado em alguma coisa do que a Mio fez! Hã? Já acabou? Posso usar de novo? Esse sou eu quando alguém quer usar o meu computador, mas isso nunca acontece porque as pessoas têm medo de pedir pra usar o meu computador, porque... Eu vivo nele, então eles acham que vão me atrapalhar e têm medo de mim! Tá legal, então eu vou ficar de olho aqui e analisar essa porcaria de programa! Eu te aviso de você encontrar alguma coisa! Tá bom... Ah... Cibor? Hum... Eu estive me perguntando... O que é esse segredo do mundo lá fora que nós estamos procurando, afinal... É verdade, nós... Nós perdemos o foco por causa da Mio! Nós nunca descobrimos qual era esse segredo de fato! Nós não conseguimos encontrar nada na capela e... Eu imagino que vocês também não na mansão, certo? Ok... Não, a Sumo e o Guil não encontramos nada por lá! Eu não encontrei nada lá também! Eu acho que o mesmo vale pro Kato e o Gion, tá certo? Conhecendo eles, eu sei que eles se encontrassem alguma coisa e teriam nos contado imediatamente! Sim, eles teriam! Diferente de você, Kite! Uau, Chute! Você ouviu isso? O robô está... Pulinando a mim! Ah... Quer saber? Robôs não precisam na função de esquentar seu sangue! Eles são frios assim mesmo! É por isso que eles estão mais preocupados com o segredo do mundo lá fora do que com a pobre Mio! Ele disse que não conseguia chorar mesmo se quisesse! Foi lá e fez uma cara toda dramática e tal! Isso não é verdade! Eu realmente quero descobrir a verdade também! Você é um robô super avançado! Pode falar o que quiser e aí nem vetar desculpa! Tá bom, Sumo e você é a última! Fala aí, garota! Eu... Isso acabava desse jeito? Eu estava com mau pressentimento! Bem na hora que eu vi a Mio pela janela! Você viu a Mio? É! Eu disse pro Chute sobre isso! É verdade! Ela viu a Mio pela janela! Mas como se ela... Morreu lá na capela, cara? Ah, então você viu a Mio! Como? Eu... Achei que... Tinha sido um engano já que... Ela estava lá na capela! Você só está dizendo que achou que fosse um engano para que você não se sentisse culpada, não é? Que? O que? O que? Se você estivesse certa de que era Mio, então você poderia ter feito alguma coisa antes! Você poderia ter prevenido a morte dela, sabia? O que? What the fuck? Não! Mano! Isso é só uma especulação com a Kate! Você não pode julgá-la assim! Meu pai! Ah, não! Nós... Estamos fugindo do assunto aqui! Enfim! Eu queria te perguntar uma coisa, Smug! O que foi que você fez depois que achou o entrevista a Mio? Ah, eu achei que estava enganada, mas aquilo ficou me incomodando! Depois de uns 10 minutos, eu fui avisar ao Switch, enquanto estávamos conversando... Foi quando... É... Esse barulho, cara! Droga, mano! Estava muito perto da gente! Nós ouvimos um barulho muito alto e corremos para a entrada! É, então a gente decidiu ir lá pra fora, mas aí a gente ouviu o Kibo! Isso aqui ficou super esquisito! Também! A gente ouviu o Kibo e vimos a Mio! A voz do Kibo, hein? Mas ele não estava na capela? Ele estava, mas... Smug e eu, estamos certos de que foi a voz dele! Nós ouvimos o Kibo falando lá de onde ele estava na entrada! Ele deveria estar na capela, mas nós ouvimos! Como é que é? Que estranho! Não deveria dar pra ouvir ele entre a capela e a mansão? Será que essa é a maior função do jogo? Não ter distância e distância... Não, não faz sentido! Até a Mio disse isso! Ela disse? Ah tá, ficou tudo bugado por um momento! É, eu não poderia ouvir vocês enquanto vocês estão carregando o mapa do outro lado! É verdade, ela disse isso! Huh? Eu sei! Tem razão! Ah! O som deveria chegar do outro lado do mapa depois do loading point! Então, como nós ouvimos a voz do Kibo? Essa é uma boa pergunta, Smug! Como nós ouvimos o Kibo se nós estávamos na mansão e ele na capela? Talvez alguém aqui esteja mentindo! O que? O que? Mentindo? Falando nisso, Coquite! Você ouviu o barulho alto ou a voz do Kibo? Qualquer coisa... Ah, eu não sei! Eu... Eu devo ter notado porque estava muito ocupado procurando! Tá na cara que você tá mentindo! Kaito! Eu sei que ele está mentindo, mas vamos com calma! Kaito, você continua me interrompendo o tempo inteiro! Você gosta de mim ou o quê? Quem é que iria gostar de um idiota como você? Eu só estou interessado na conversa do Switch! Na minha conversa? Você ouviu a voz do Kibo quando... Achou que seria impossível? Tem como falar mais sobre isso? Ah, bem... Eu... Como eu disse antes... Foi só isso mesmo! E depois nós fomos até a capela pra ver o que tinha acontecido! Nós vimos o Gonta quando saímos da mansão e então nós três fomos até o rio juntos! Foi aí então que o Coquite apareceu! Coquite... Ah, então nós usamos a placa que encontramos pra fazer uma ponte! E enquanto é isso? Vocês notaram alguma coisa nessa... Até aí? Ah! Eu acho que não! Eu acho que Kaito não conseguiu pensar em nada sobre isso! Entendo! Então você parece que está trabalhando muito duro, Kaito! Parece que você está começando a levar esse jogo a sério! Cala a boca! Eu só fui tirar um cochilo! Só isso! Ah! Até um homem pode tirar um cochilo de vez em quando! Legal! Ah... Eu acho que eu já falei com todo mundo, já analisei tudo! Sim! Eu suponho que investiguei tudo que eu posso aqui! Ei! Você já terminou de investigar a cena do crime? Então! Não! Já sabe quem é o culpado? Ah... Não! E essa pode não ser a cena do crime também! Sim! Se ferimentos no mundo virtual podem ser trazidos para o mundo real de forma fatal! Então significa que há possibilidade de que a Mio foi morta no mundo virtual! O que significa que a próxima área para investigar deve ser o mundo virtual! Eu não tenho dúvidas de que ela foi morta lá! Ela não tinha nenhum ferimento externo! Então, no mundo virtual! Ah, ui... Ele leu minha mente? Eu acabei de ler somente... What the fuck? Eu acabei de ler somente! Não foi? Não foi? Não foi? Não foi? What the fuck? Como que ele leu minha mente duas vezes? Nesse caso, eu vou também! Ah, ótimo! Ele vem! Ah, você deve gostar mesmo de mim, não é? Claro que quiser, eu não tenho tempo pra você! Se nós voltarmos para o mundo virtual, nós podemos encontrar novas pistas! É, eu sei, era a minha ideia! Com elas, nós podemos limpar o meu nome! Ah, eu posso me juntar a vocês também? Eu também acho que deveria investigar o mundo virtual de novo! E por que, então, não vamos todos? Ah, então, eu vou poder virar o avatar de novo? Hã? Você quer virar aquele avatar, afinal? Eu vou ficar aqui! Ele ainda está no meio da análise do programa, afinal? Gonta vai investigar mais esta área! Não tem tempo para dormir de novo! Aquilo não era do... Ah, bem, tanto faz! Então, eu vou ficar aqui também! O quê? Ou me pula! Surpresa? Você vai ficar sozinho se o seu parceiro não estiver lá! Ah, mas eu estou muito ocupado, tá bom? Eu tenho que ficar de olho na Maqui no caso dela tentar alguma coisa! Tentar alguma coisa? Sim! Bem, você e o Kátio são bem próximos, então... Você poderia tentar fazer alguma coisa com ele, sabe? Que bom que o Gonta está aqui comigo! O seu olhar é tão assustador que eu ficaria morto se estivesse sozinho! O Gonta arriscaria sua vida para proteger alguém de ser assassinado! Hã? Ah... Por que ele disse isso? É! Tem como você parar de falar essas porcarias ou eu vou chutar a sua bunda para fora da órbita desse planeta! Tá tudo bem, apenas ignore ele e vamos logo para o mundo virtual! Olha, você vai! Ah, Kaito, vamos focar em solucionar o caso agora! Depois você pode chutar a bunda do Kukichi! Tá bom! Ainda bem! Eu não gosto muito de violência, sabe? E o Super Colegial Líder é alguém que gosta de algo sorrateiro! Então, eu vou ficar aqui enquanto eu deixo você ir para o mundo virtual, Shuiichi! Mas eu não estou exagerando quando eu digo que esta Class Trial só pode ser solucionada por você, entendeu? O seu talento pode ser útil para salvar todos os idiotas aqui, entendeu? Quem é que você está chamando de idiota inútil? Já chega! Ah... Kaito, apenas vamos, vai! Por favor! Kaito, Kibo, Hime, Kotsumugi e eu nos preparamos para entrar no mundo virtual! Nós pegamos nossos capacetes mais uma vez e sentados nas mesmas cadeiras de antes! Ah, então o corde redor vai na parte direita e o corde redor vai na parte esquerda, sim? Sim, vamos fazer isso! A direita é a mão que eu coloco meus papéis com... Eu tenho que ter certeza de conseguir isso certo! Se você está tão preocupado, por que você não usa um que já está instalado? Colocamos os dispositivos em nossas cabeças e ativamos o Switch ou o botãozinho ou o console da Nintendo, tanto faz! E aqui estamos! Ah, esse é o meu avatar! Olha o meu avatar! Ah, então você gostou dele, afinal! Nós voltamos pra cá! 100% Aparentemente nós voltamos aqui nessa sala, onde nós devemos aparecer sempre que conectamos! A Mia disse que conectar e desconectar não seria possível fora daqui! Então, como que eu for desconectado lá do telhado? Do terraço? Sim, nós temos que investigar isso também! Primeiro, precisamos checar o avatar da Mia, certo? Eu acho que o avatar dela está próximo da capela! Então, vamos para a capela! Ok, vamos para lá! Oh, droga, eu pulei o diálogo, tanto faz! Deixa eu analisar aqui o mapa, que é o que está brilhando e é o que eu quero olhar! Mas provavelmente é o mesmo diálogo, então... Oh, pera! What? Era o mesmo diálogo... Eu acabei de ganhar duas trofobolas do mapa! Mas vocês já viram esse mapa, não é nenhuma novidade! Olha só, você gosta de ficar olhando pra esse mapa, não é? Ele te acalma! O quê? Você é o tipo de garoto que fica olhando pra mapas ao invés de brincar no recreio, não é? Ah, eu nunca fiz isso! Não se esqueça que estamos aqui por você, mano! What? Você não está mais sozinho! O quê? Você não precisa mais se esconder no seu casco, sabia? Eu sou tão orgulhosa de você! Fez amigos com pessoas reais, não mapas! That's wrong! What the fuck? Eu só estou investigando! Que? Ok, ah... E esse relógio? Acho que não tem nada a ver com o caso! Ah... Quer ser meu amigo relógio? What the fuck, cara? Ok! Ah, e aí, Kibble? Oh, Switch! Poderia vir aqui um momento... Ah, o que houve? Eu... Encontrei algo estranho! Não sei se é relevante para o caso, mas eu queria que você me desse sua opinião! Está bem aqui! Nhanhanhanha! Oh! O que? Isso é um... Papel higiênico! O que que isso faz em um lugar desses? Está frio aqui fora! Ah? O que significa? A primeira coisa que eu pensei é que alguém queria vir aqui para defecar! O... O que? Como assim? Eu acho que não é isso! Eu não acho que nossos avatares precisam usar o banheiro, sabe? Eu não tenho, pelo menos! Eu não tinha pensado nisso! Eu não tinha pensado nisso! Nunca passou pela minha cabeça, já que eu não tenho a necessidade de expir na... De expir... De ejetar nada! Espera! Não! Não precisa... Ai, meu Deus! Ele correu pedindo desculpa! Mas ainda assim é estranho! Por que um pedaço de papel higiênico estaria aqui? Será que tem alguma relação com o caso? Bom... É um truth bullet, então com certeza tem! Mas... Deve ser a coisa mais... Whatever! Aleatória do mundo! Ah... O que que tem por aqui? Papapé! Papapé! Nada por aqui! Nada! Nada por aqui! Tá legal! Ah... Algo me disse que eu deveria investigar lá atrás... Não sei... E aí, galera? Ei, então... Ei, essa daqui não é a placa que a Milt tinha tacado no rio? É, ela mesma! Isso daqui não é a outra placa, não é? Ela disse que só tinha uma dessas! Não! Não, é a mesma! Eu trouxe ela de volta quando ela ficou presa nas rochas no rio! Ah... Ah, então foi isso que aconteceu! Mas... Tem uma coisa que tá me incomodando! A rocha estava prendendo a placa... Que foi pega do outro lado do mapa... Não na capela... What? Wait! Calma aí! É verdade! Ela estava do lado da mansão? E o que que isso tinha com a moda? Ela apenas foi da capela pra mansão, né? Não faz sentido! Não faz sentido! O fluxo do rio... É! É! Pensa nisso depois, cara! Vamos andando! Cara, calma lá! Tem alguma coisa errada aqui! Legal! Acho que por hora eu deveria investigar a cena do crime! Não, 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 não! Pera aí! Eu tô muito curioso com isso! Porque o fluxo do rio tá vindo pra cá... E logo depois vai pra lá... Cara! Ok! Eu não sou um gênio da física... Mas eu tenho quase certeza que aquilo ali não faz sentido algum! Não é? Onde tá a pedra? Aqui! Isso não faz sentido! Ah... Tá bom! Isso definitivamente é estranho! Tem alguma coisa a ver com o caso! Mas eu acho que eu não posso fazer nada, então... Só vamos pra lá! Passamos pelo loading! Era aqui que não... A partir daqui eu não deveria ouvir nada do outro lado! E eu ouvi ainda assim o... Keeble! E vimos a mil... Ai meu Deus do céu! Essa é a cena do crime que não foi alterada desde que eu saí daqui! Então... Não tem como alguém tá vindo aqui e tentando mexer na cena do crime! Depois! Não tem! Nós vimos o histórico de login e logout! É... Com certeza é a mesma cena! Eu tenho muita confiança na minha memória! Eu memorizei o feitiço que leva um ano para ser castado! What? What? Se quiser... Se acharem que eu estou mentindo... Então pode falar que eu começo a castá-lo agora, entendeu? Ah... Não, obrigado! Eu... Acho que eu não quero esperar um ano! Ok! Ah... Eu... Saí... Quer dizer, quando você sai o seu avatar desaparece! Mas se você morre... O seu avatar continua aqui! Huh... Na verdade... Ah... Olha só para todas essas coisas jogadas no chão! O que aconteceu aqui? Pelo menos... É... Onde nós devemos começar a investigar agora? Não é, Switch? Ah... Ah... Ok... Sim! É isso aí, Kaito! Ok! Vamos começar por esse... Martelo? Não faz sentido ter um martelo! Por que que tem um martelo aqui nesse mundo? É! A Miyu disse... Deixou bem claro que... Ela tinha tirado tudo que era letal! Como arma! Por que que ela não tirou um martelo? Uma das armas mais óbvias de todas? Depois de uma faca? Será que a Miyu estava mentindo sobre isso? Não, não é possível! Não faz sentido! Será que alguém... Isso é um celular? Tem um celular aqui nesse mundo, mas... Pra que que ele serviria? Ah... É isso! É um celular, então! Hum... Um celular! Eu nem acredito que eu estou vendo uma coisa dessas aqui! Kaito, bem na hora! Eu gostaria que você me ajudasse com uma coisa! Eu só quero testar uma coisa, tá legal? Você quer que eu te ajude? É claro, cara! Eu nunca diria não! É um favor pro meu parceiro! Ai, ai, Kaito! Espera só o Koki te ouvir isso! Obrigado, Kaito! Ah, eles são tão fofos! Então, o que que você precisa de mim? Ah, você não precisa fazer nada! Eu só... Quero que você fique parado aí! Hã? Só tem que ficar parado aqui? Kaito, Momota! Eu não acredito! Ele desconectou! Assim como eu pensava! É isso! Isso pode ser usado pra desconectar alguém! E não precisa estar no salão! Eu não acredito! Isso prova... Que... Você não precisa ser a pessoa a dizer o seu próprio nome! Você pode ser desconectado por qualquer pessoa que usar isso daqui! Entendo! Então, graças à ajuda do Kaito, eu pude descobrir uma parte muito importante desse caso! É, nem fala! Então, com certeza, ele tá limpo disso! Eu tenho certeza! Eu aposto que o Kato ficou surpreso quando ele desconectou do nada! Eu deveria pedir desculpas pra ele depois! É, provavelmente! Ah, e quanto é isso daqui? Parece uma parada de madeira pra lavar roupa! Ah, um pedaço de telha, grade, cerca, sei lá! Ah, que objeto misterioso! Ah, é uma parada de madeira! É, eu não vi nada assim na capela! De onde que ele veio? Se ele não veio da capela, então... Por que isso está aqui? Ah, eu acabei de descobrir com a minha mágica! Ah, você descobriu? Sim! Talvez alguém usou isso ao invés da placa pra cruzar o rio! E esse alguém é o culpado! Ah, não! Não, eu acho que não! O rio, a correnteza do rio é muito forte! Ué, mas não pode ser usado como ponte? Mesmo se você usasse isso pra cruzar, não teria como isso estar aqui! Ah, é! Faz sentido! Ah, eu sei! Eu só estava te testando um pouquinho! Ah, por que você estaria me testando, Himiko? Mas o que isso quer dizer? O que que isso faz aqui? Eu não tenho certeza por que que esse pedaço de cerco está aqui, mas... Eu tenho certeza que... Deve ter alguma coisa a ver com o caso! É! E agora, por último... Vamos investigar o corpo da nossa querida Mio! O avatar da Mio está congelado aqui! Caído na neve! Quando você desconecta, o seu personagem desaparece mais! Se você morre no mundo real, o seu avatar continua aqui! Faz sentido pra um simulador do jogo da morte! Se o corpo desaparecesse, não daria pra investigá-lo! Então os avatares nunca mostram feridas! Então eles continuam mesmo! Só não conseguem se mover! O rosto dela está tão bonito aqui, não está? Difícil de acreditar que ela está morta! É! É mesmo! Ok! Eu acho que eu tenho mais coisa pra investigar ainda, mas... Oh! Oh! Eu buguei! What? Mio, você deveria ter... Não, eu não vou fazer piada com a Mio, eu não posso mais fazer isso! Bom, pessoal... Eu acho que eu tenho muito mais coisa pra investigar ainda, mas... Eu vou encerrar esse episódio por aqui! Eu... Eu preciso pensar, eu preciso colocar minha cabeça no lugar, eu preciso ficar de luto pela Mio, porque eu tô gravando isso direto! Eu estou exausto, eu tô há duas horas gravando! Yeah! Muito obrigado por assistir isso daqui! Eu... Eu não sei o que dizer! Deem like, por favor! Eu tô morto, eu tô exausto! Me ajuda, ok? É isso aí! Obrigado de verdade por assistir até aqui! Deem like, eu já falei isso! Compartilha também, se inscreve! Obrigado aos melhores fantasias! Que vocês são lindos! Muito obrigado! Só... É só graças ao apoio de vocês que eu estou aqui há duas horas gravando! Talvez eu esteja exagerando, mas... Não, eu amo vocês! Muito obrigado! Gaspiner, Panapop, Lobinha... Salmo Louco, Red Thunder e Soratari! Pessoal, vocês são incríveis! Muito obrigado mesmo! E até o próximo episódio de... Danger on Path 3, Killing Harmony!